Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli, e aí galerinha, como que vocês estão? Eu espero que 100% e tamo de volta com Call of Duty WW2 Dessa vez a gente vai pra missão dano colateral, tá? Na missão passada a gente libertou Paris, foi em 25 de agosto de 1944 e aqui a gente vai pra 18 de outubro de 44 E as coisas não parecem tá assim, nada bem entre o Turner e o Pearson, tá? Mas vamos lá Legal, reiniciar a missão, veterano Pensamos que com a libertação de Paris estaremos mais perto de casa, mas nossos problemas só estão começando Estamos lutando em uma cidade agora, Akin Os chucrutes se agarraram nela, por bons motivos Estamos cavando um buraco pela fronteira ocidental deles Davis nos botou pra ir de quadra em quadra, casa em casa Derruba todas, ele diz Turner e Pearson não tem concordado em nada desde que chegamos aqui O serviço tá cobrando seu preço Hora de mais feijão e balas Se eu tô mandando fazer, é porque a maldita missão Ei, aperta o passo Chegaremos no PC antes de anoitecer Ei, achei isso por aí É da sua garota Achei que tinha falado pra não mexer nas minhas coisas Que tipo de idiota não abre uma carta melosa? Hum, o tipo que acha que é uma carta de despedida Viu o endereço? Ela escreveu Daniels, não Red Só tem um motivo pra ser formal Odeio dizer isso, mas acho que ela tá terminando contigo Ou talvez seja uma carta de Shuride Sabe, se não abrir, ela continua sendo sua garota Ai, pode ser uma carta de Shrodinger Qual o seu problema? Para de enrolar! Vamos pro Teatro do Estado às sete e meia amanhã Todo mundo tem limites Todo mundo Verdade ou não Eu preciso acreditar que você ainda me ama Se tiver que superar isso Dano colateral 18 de outubro de 44 Akin Aleman Vamos, vamos Vamos, Daniels Daniels, tô contigo Fique abaixado Cacete, a gente segue esvagando e eles continuam voltando Não dá pra defender a praça por muito tempo A artilharia tá a caminho, chegou no máximo em 10 minutos Devejo, 10 horas Danite Tanner, nós precisamos de tanque agora Os tanques estão cumprindo o nosso plano Calha a boca e me deixem pensar, cacete Nós não temos tempo pra pensar Daniels Você com a Ello e o Pearson, o assumem Anda Vamos de cobertura Daniels, vai com o telefone Tô indo Com o telefone Tá aí, sargento Pegue Ui White 27 para a vilãe Estamos sendo alvejados Solicitando apoio imediato para a linha 2 Câmbio Entendido Mas vamos ficar com o nosso flanco exposto Certo, só tragam seus traseiros pra cá assim que der Entendido Trabalhando nisso E seja rápido, essas packs estão nos trucidando Que eu me desligo Certo rapazes, redirecionando para o teatro municipal O primeiro pelotão precisa de nós Posições inimigas desconhecidas Mudando para o rádio e interfone Rádio ligado Grabson, vamos para a direita para atalhar para o teatro Vamos em frente Entendido, Pérez Abrams, Bull Mantenham posição aqui com o segundo pelotão E cubram esse flanco até voltarmos Copiado É com você, Pérez Fiquem todos ligados Cuidado com infantaria nas janelas Certo, Repson Vamos continuar Beleza, então Vamos lá Cara, que louco Ei, tem movimentação A direita Nossos rapazes no teatro Estão lidando com a mesma merda Quando eliminamos Os alemães aparecem mais A gente está na zona deles Jogo completamente diferente Se querem um massacre É isso que vamos dar a eles Eles não têm chance no inferno Não é como eles enxergam Vem firme com Punterstrap Recarregando Pronto para disparar Infantaria sucrute a uma quadra Tiros de armas leves Estão atacando nossos caras Atirar à vontade É carregado É carregado Caraca, estou tomando Altas gordoada aqui, velho Pegue Woodwhite 2-7 para a vila Qual a sua posição? A caminho Avançando contra a resistência No seu flanco oeste Câmbio Depressa, Pérez Câmbio desligo Repson Primeiro pelotão Sob ataque pesado Certo, assumindo a dianteira Repson Devagar Eu não consigo te ver Estou vendo a catedral Estamos quase lá Buzzer, à direita À direita Disparos contra o casco Esgotilhas Merda Não, não Merda Fora Fora Repson Não Pérez, não dá para penetrar A brindade diante do Buzzer Tem que bloquear Tentando a volta Tira o certeiro do flanco Ele está mirando na gente Acerto direto Abatemos ele Repson Já era Nossa, ele morreu Dois Tá brincando Nossa Dois Ponser Perdi o inimigo de vista Tenho que achar ele Perdi o inimigo Temos que encontrar Aqui na esquerda Jogaram a gente na mira Estamos na mira deles Temos que ir Tá de sacanagem Tentar flanquear esses caras Não vejo o blindado inimigo Temos que ir Estamos expostos Estamos levando uma surra Tira o certeiro Encheio É carregando Acerto direto Não vejo eles Ótimo tiro Tanque inimigo destruído É, onde já era? Não vamos embora Assim é bater o último tanque Esquerda Esquerda, velho Ai, tá aqui Tiro perfeito Trindado neutralizado Só que o lobo O teatro deve ficar Depois da subida Tagwood White Dois sete Para a vila Não vamos aguentar Muito tempo Vila impera Tagwood White Dois sete Grabson foi abatido É só a gente agora Estamos a caminho Caraca, mano Que tensão, velho Vamos, tem que subir Tô acertando o que nada aqui O teatro fica perto da esquina Elimine os pecs Atacando o teatro Lá tá o TA Parece que o Pelotão do Santos Tá na merda Temos blindados alemães aqui Eliminem aquele tanque Fazer agora Pronto, vai disparar Estamos levando uma surra Tanque inimigo destruído Veículos inimigos chegando Arrependem eles Infantaria em Panzer Shrek Apartamentos, à frente Recarregando Estão recuando Atirem neles Quase lá Eliminem a sombra Panzer Shrek, em frente Panzer Shrek, em frente Em cima Alguém tá vendo Mas alvo Não vejo nada Acho que tá limpo Isso é tudo Caraca Não tem muito o que fazer Tá ligado Vilém para Dagwood White 2-7 A praça tá limpa Repito A praça tá limpa Obrigado pela ajuda Senhor Dagwood White Desligo Certo Pérez vai manter Posição no teatro Pra cobrir nosso flanco Precisamos avançar Em direção ao hotel Allendorf Sem apoio de blindados Vamos indo Certo Vamos nessa Tá legal O hotel virou Uma fortaleza nazista Já faz umas semanas Temos que capturar Pra tomar a cidade Seria muito mais fácil Se tivéssemos tanques O Pérez precisa Manter essa posição Dessa vez Vamos na frente Soldado Vixe Tá o Styles Tá o Zuzman O Turner Todo mundo aqui É yellow Dessa vez foi todo mundo Olha isso Cara Não Olha esse cenário De guerra Que doideira Caraca Que doideira Que doideira né mano Petralhadora Saiu da rua Avançem Encontrem Uma brecha Eita Nossa Olha ali Explodiu O crã Que polega Norte Caraca Tomei muito dano Preciso de vida E o Zuzman Não tem ainda Morri Nossa Que susto Caraca Eu dei muito a cara De novo A dica Ok Vai 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 Granada! Tudo limpo! Escadas nem pensaram. Com certeza não podemos voltar para a rua. Essa falha é frágil. Daniels, abra caminho com o lançador. Afaste-se! Troca de inimigos! Acabem com eles! Troca de inimigos! Estão avançando! Troca de inimigos! Troca de inimigos! Troca de inimigos! Vita! Tô com pouca munição, velho! Daniels, vai ver de perto! Sim senhor! Tô com a mão! Tô com a mão! Tô com a mão! Também não tô vendo em lugar nenhum. Devem estar escondidas lá dentro, reforçando as defesas. Tão jogando todas as fichas neste lugar. Então devemos conseguir nos aproximar sem muita resistência. Mas assim que chegarmos ao hotel, temos que estar preparados pro pior. Tô com a mão! Precisamos tomar o apartamento primeiro. Pode estar cheio de chucrutis. Vamos limpar lá pra proteger a retaguarda. Daí avançamos pro hotel. Em linha! Daniels! Susmer! Na dianteira! Vamos! Beleza então, né? Vamos avançar. Minha vida não tá nada legal e munição também tá... Abaixo. O Turner não tem munição, né velho? Ainda não, tá carregando. Caraca, eu preciso de munição, porra. Tudo limpo! Avançando! Fiquem atentos! Daniels, precisamos do lançador de novo! Cuidado com a explosão! Não tô vendo nada! Cala, amizade! Vamos descontrovar! Acabem com eles! Calem e o tropeado! Não tem um minho de frutos! Não consigo ver eles! O cara controlou em nada, velho! Com mais! A fumaça tá dissipando! Prepare-se pra disparar! Nem ada! Pé! Na deriva! Fim! 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 Caraca, velho Olha isso Pô, ele jogou granada aqui, velho Ué, quase que o Rogers morre, velho Sorte que a gente... Ai, mano, maluco O maluco tava mocosado ali, tá ligado? Escondidão Você vai ficar bem? Tô bem, Flarelo Tá cheio de chucrute Nossa, velho Oi, mano Ah, velho Caraca, mano, tá osso, hein Você tá bem? Tá cheio de chucrute É um inimigo avistado Jogando granada Caraca, o negócio tá tenso, velho E tem muito tipo de arma aqui pra gente pegar, né Agora que eu não sei se é certo Ah, mas a metranca a gente vai precisar, né, mano? Quando precisar, tem granadas e fumaça É, vou precisar é da metranca aqui É Eu ia ter pegado isso antes, né? Agora não adianta Ok, vamos Manda pra cá Isso deve servir Estrada abaixo Cara, olha isso, velho Destruidaço O caminhão tá bloqueando o caminho Vamos empurrar Aielo, solta o freio e guia O resto, força nas costas É, pode deixar Tênios, dá uma ajuda Ah, filho da puta Os pneus ainda parecem bons Tem gasolina A bateria funciona Precisamos de uma carona pra ir embora Tenente, acho que consigo fazer ligação direta Que grande surpresa Ah, merda, estudado Certo, vamos indo Preparem-se, rapazes Daniel, mais uma parede Abre um buraco Derrubem todos, né? Se avastem Propas inimigas Coçando, avancem Precisamos limpar o saguão Sussman, pra direita Aielo, esquerda comigo Stiles, primeiro andar com o Beerton Certo Pra já Estes estão perto da escadaria principal Outro lado É, vou tentar flanquear aqui Droga Estão por toda a parte Tentando mudar de posição Vai Nossa, velho Que que é isso, cara O negócio tá muito louco, cara O negócio é aquilo mesmo É flanquear Vamos lá Descobre, avancem Precisamos limpar o saguão Sussman, pra direita Aielo, esquerda comigo Stiles, primeiro andar com o Beerton Certo Pra cá Estrena dura, está à escada também Os ordens pro banco deles Esse SBT é boa, velho Nossa, velho Nossa, velho Vai vim, hein, guys Stiles, primeiro andar com o Beerton Certo Pra já Eles estão perto da escadaria principal Outro lado Recarregadoras na escada também Contornem pro flanco deles Droga Estão por toda a parte Arremessando granada Granada Nossa, olha isso, velho É, aguenta aí que a gente vai chegar, tá Segura Nossa, né Quase morreu agora, velho Olha isso Nossa, soltando de cara ali, velho Você tá bem? Estou bem Parece que eu matei um amigo Espero que isso seja tudo Tá, beleza Tenho kit de dinheiro Socorro Pessoal, fiquem perto Espera já Caraca, que louco, velho Ei, Stiles Achei um esconderijo pra você Nem ferrando Calados Daniels, abre a porta Ligue a luz Parece uma criança Alguém tem um chocolate? Sim, senhor Aposto que estão com fome Vamos, pega Opa, opa, opa Tá tudo bem, tá tudo bem Não vamos machucá-los Se acalmem Comida não Minha irmã Nos Ajudem Não, não Reforços do Chucrutes vão chegar a qualquer minuto Não temos tempo pra ser babá de civis São só duas Senhor É melhor ver isso Caraca, o tanto de civis Ah, perfeito Merda Passamos por aquele caminhão a uns 90 metros Vamos tirar todo mundo Com todo respeito, nossa missão era segurar esse hotel Eu não falo alemão Você fala alemão? Quando é que você ia nos contar isso? Não ia Certo, vamos tirar essas pessoas daqui Daniels, Hayelo Vocês pegam o caminhão Encontrem com a gente no lado oeste do hotel Andando Me pergunto o que mais você está escondendo de nós, Herr Zussman Dá um desconto, sargento Ah, nem pensar, soldado Nem pensar Agora que a missão é cabulosa Tem que proteger eles, velho Recuperar o caminhão, na verdade, né Depois tirar eles daqui Vamos lá, guys Ele é de família judia alemã Só não queria que ninguém soubesse da parte alemã Eita Ah, não, é amigo nosso O uniforme deles está cinza Achei que fosse inimigo São civis Mandamos eles para a retaguarda É o que vamos fazer Ah, tá Nossa, olha que louco, velho Lá está o caminhão Vamos Ok Só um minuto Para dar partida nessa belezinha Certo A gente dá cobertura Vai Agiliza o processo aí, pai Nossa, eu vou Tem que trocar essa arma aqui também, né Nossa Tá sumando, né, velho Vem, carregando Mato Carregando! Carregando! É só esforço! Gringados! Aproximando! Estranteja! Calma! Calma! Não podemos ficar! Tem que ir depressa! Preciso de mais tempo! Tem que destruir... Nossa, mano! Maiano! Depressa, porra! Passo! Consegui! Eu vou atirar! Rápido! Daniel! Ainda tem uma semelagarta direita! Eles pararam de aparecer! Parece que eles estão recuando! Ok! Tá rodando! Sobe aí! Fez ela rodar! Obrigado pela cobertura! Acho que podem estar se reagrupando ao norte! Vem te avisar o pilotão! Temos que tirar eles daqui! Rápido! Isso! Ou trincheira! Muito arriscado! Não queremos eles no fogo cruzado! Meio tarde pra isso! Depressa! Pearson, tá certo, Daniel! Não temos tempo pra nos preocupar com eles! São civis! Eles precisam de ajuda! Passa direto e estaciona isso na rua! Sim, sargento! Vamos lá! Tirem esses civis daqui! Beleza! Vamos! Vamos! Senhor, temos que ir! Tem reforços a caminho! Ah, não! Espera aí! Pra onde vai? O que ela disse? Ela acha que a irmã voltou pro porão! Bom, então é onde ela vai ficar! Temos que tirar essas pessoas daqui! Vamos! Tenente, deixa eu ir! Ninguém vai! Você tem dois minutos! Eu vou com você! Não! Só o Daniels! É perigoso demais! Preciso de todo mundo aqui cobrindo o perímetro! Sim, senhor! Volta rápido pra cá! Sim, senhor! Tá! Merda! Tchau! Ficou! Fomento! Caraca, a gente tá sem arma, velho. Sério? Ah, merda! Devo achar a Ana. Oi. Deve estar em algum lugar aqui. Preciso de uma arma. Ana? Ana? Ana, cadê você? Oi. Ei, menina. Vamos. Vou te levar pra sua irmã. Tá tudo bem. Não pode ser capturado. Caraca, eu só vi a luz depois. Depois. Ó, foi um lá pra esquerda e um tá vindo pra cá. E tem um. Tudo bem. Caraca. Não tem informações dos inimigos. Nós não estamos em um. Ui, que droga Vamos lá Tá tudo bem Lá, vamos não mais, né? Por Deus, por Deus Não, 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 não Mas soldas, você vai lá Mas, vizinho, vizinho Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Nós vamos lá Vamos buscar alguém, que deve estar aqui Para ir lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Nossa, velho do céu. Que situação, mano. Preciso de você corajosa mais um pouquinho. Falta muito pouco. De que buraco eles estão saindo? Temos que continuar avançando. Não se preocupe. Vou tirar a gente daqui. Nossa, que susto, velho. Eu te protejo. Tiroteio aqui, muito arriscado. Merda! Ele é um dos nossos. Daniels, precisamos dar fora daqui. Leva ela para o caminhão. A gente se vira aqui. Hora de limpar a casa. Daniels, vem para cá. O hotel é quase nosso. Nós tomamos o sapão. Ah, não. Obrigada. Meu irmão disse que eu soube para o Kaspar Grimann. Eles não chegam. Podem se cuidar a partir daqui. Vamos. Vamos escoltar eles e ponto final. Pearson tem razão, senhor. Se formos com eles, é provável que chamem a atenção. Parece arriscado. Soldado Zusmann, vamos limpar a rua e tirar eles daqui, entendido? Entendido, senhor. Só acho que podem ficar mais seguros sozinhos. E se deixarmos os alemães reocuparem o hotel, cada pelotão que passar por aqui vai estar em perigo. Aqui não é Kessarin! Nós temos a vantagem. Botem eles no caminhão. Você que manda. Posições defensivas! Vamos limpar a rua! Caraca, mano. Eu achei que eu estava com Panzer. Nossa! Bala para todo lado, meu irmão. Eu acho que o lugar que eu estava aqui também não foi lá aquelas coisas. Lançando granada! Atenção! 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 Está realizando granada! Atenção! O melhor posição! Atenção! Continuem! Tudo limpo? Tudo em silêncio. O jardim está limpo. Tudo bem? Tudo bem? Todos estão aqui! Tudo bem? Todos estão aqui! Certo, vamos! Eles acertaram o caminhão! Ah! Está me zoando, velho. Ela morreu! Continuem! Vamos! O que diabos está fazendo? Seguindo ordens! Todos em volta para o hotel! Mexam-se! Mexam-se! Ei! Não há nada que possamos fazer! 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 Não há nada que possamos! Protegemos, Aken! Abrimos um corredor ocidental para o Reno! Mas a fenda entre Turner e Pearson está ficando maior! E não são só as nossas vidas que estão em jogo! Caraca, velho Tá complicado, hein, guys Então é isso, viu? Nossa, essa missão foi difícil, hein Eu morri mais do que todas as outras missões Então é isso, ó A gente passou do dano colateral E em breve, no próximo episódio A gente confere Eu não sei se vai ser a penúltima ou a última missão Beleza? Então fiquem ligados aí Tamo junto, falou, falou, falou E o likezão, hein, que ajuda muito O crescimento do canal